E a gente continua na festa, o fim de semana foi de bolo e música. Estamos aqui na Praça do Trabalhador, um dos pontos de encontro mais tradicionais da cidade. E pra começar a festa, que tal um desfile cívico comandado só por jovens? Queremos desejar a Parabéns para ser grande e que torne uma cidade legal, como está sendo agora. Já é, já. Já é legal pra você? É, já é. E é muito legal. Parabéns, pessoal! Eu gosto aqui do centro, tem muita coisa, na feira principalmente. Tem até samba, escola de samba aqui da Águia Imperial de Ceilândia. Manteja, nosso cinegrafista não está se contendo. Hoje, atualmente, nós somos da terceira melhor quadrilha do sul federal. Hoje, vai dançar até o pé não aguentar mais. Bora, bora! E a gente acredita que a Ceilândia ainda tem muita valoria e a cultura vai funcionar. O mais legal de tudo aqui é a mistura de culturas. Aqui, por exemplo, uma roda de capoeira. Pois é, e aí! Tô aqui, tá bom! Correia, tá bom! Aí! Paz um louco pra o dia, ainda me lembro no cenário de amor... Ei! Aqui hoje é muito forró! Obrigado, Ceilândia. Obrigado a todos os forrozeiros que estão passando por aqui. A oportunidade, a repórter. Melhor que Ceilândia ou não há? Não há, não tem. O Nordeste está aqui. Está em casa. Está em casa, está em casa. Sejam bem-vindos. Essa camisa aí, você está muito convencido, hein? É, está acostumado com o Ceilândia. Beijo para Ceilândia. Você faz sucesso aqui na cidade com as gatinhas? As gatinhas gostam muito. Jovem, bonitinho e jovem. Está à procura de alguém. Pessoal, agora o momento mais esperado da festa, o tradicional corte do bolo. Foram preparados 46 metros de muito chocolate, muita baunilha e muito chantilly. Eu, como não sou bobo, já separei o meu pedaço. Até porque falar de comida numa hora dessa é muita judiação, né, gente? Você foi a primeira a receber o bolo. Estou feliz. Está orgulhosa? Estou feliz. Feliz? Estou feliz. O bolo está bom, aprovado? Está feliz. Está bom. Já comeu quantos pedaços? Não, ele só se pôr lá para o meu bolo. Quer dar os parabéns para a Ceilândia? É, está tão gostoso. Está muito gostoso? Muito. Parabéns novamente à Ceilândia. Volto agora com vocês aí do estúdio. Um abração. Valeu, Andrei. Valeu.